E quando o homem personifica algo, nunca funciona bem. Mas se você puder se apoderar desse algo, e esse algo se apoderar de você, vai acontecer. Se você vem aqui esta noite pela cura, e deixa o Espírito Santo se apoderar de você, e você se apodera dele, você vai receber o que pede, não há como impedi-lo disso. Se vem crendo que Jesus Cristo salva, e há um poder salvador que se apodera de você, e você se apodera dele, você será salvo. Se você crer no batismo do Espírito Santo, e o Espírito Santo se apoderar de você, e ele o batizar, e você se apoderar dele, você não terá que se afastar do seu assento. Ele o encherá com a sua presença. Você é exatamente aí onde você está. Assim como ele fez E dizendo ao Pedro, ainda estas palavras Caiu o Espírito Santo sobre os Que as ouviam Algo se apoderou Algo se apoderou